Aqui no aeroporto Afonso Pena em São José dos Pinhais, mais aeroporto internacional de Curitiba. Douglas Santucci, muitas informações. Nós fomos conferir também a situação dos moradores de rua, matéria que era para ser exibida ontem, não conseguimos em função do tempo. Eu fui lá e fui agredido por um dos moradores verbalmente ameaçado. Na realidade, a gente vai trazer essas informações, caso de polícia lá na Praça do Atlético. Mas além disso, profissão em destaque hoje está imperdível, Douglas Santucci. A gente foi acompanhar de perto o trabalho do policial científico. Um trabalho que soluciona, ajuda a solucionar os crimes da cidade. Essa matéria está imperdível entre várias outras atrações que aqui temos, Douglas Santucci. Que beleza. Bom programa para você. E daqui a pouquinho isso vai mostrar mais imagens do avião também, do pouso. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar um pouco mais sobre esse pouso que foi histórico em função... Uma notícia triste, né? Pena que não foi histórico trazendo passageiros, mas um pouso de emergência, entre aspas, que aconteceu no aeroporto internacional. A gente traz esse vídeo sim, Douglas Santucci. Valeu. Bom programa, Macedão. Um abraço para você, para toda a equipe e para a audiência que fica. Muito bom, Douglas Santucci, sempre entregando com essa grande audiência. E cá a gente continua. Olha só. Vamos começar com essa matéria já, porque eu fui visitar uma comunidade de moradores de rua, lá na Praça do Atlético. E acabou sendo... Com a BEM sendo recebido com ameaça, tá certo? É claro que a maioria das pessoas que estão acampadas lá são do bem, mas sempre tem um valentão para estragar o negócio. A seguir você vai acompanhar essa matéria especial com a rotina dessas pessoas, que infelizmente estão passando por uma série de dificuldades. Mas, como a gente disse, tem gente que prefere partir para o outro lado, não é mesmo? Então pode rodar essa matéria. Dois mil moradores de rua na capital paranaense. Esse foi o número registrado em uma pesquisa feita em 2016 pela Fundação de Ação Social. Em sua maioria, eles residem na região central da cidade e também dormem em parques e praças. A população, que frequenta esses lugares, não gosta do que vê. Pior mesmo é que eles fazem todas as necessidades na praça. E é isso aí que incomoda, né? E eles fazem muita comida. Todo dia eles fazem comida. Todo santo dia tem carne. Eles defumam a gente, defumam a praça toda. Não tem como falar é ruim. Não, eles não são ruins. Eles são gente que nem a gente. Mas é complicado porque deixa muita sujeira. Na Praça do Atlético, o contraste está presente. Ao mesmo tempo que uma reforma junto ao estádio custou cerca de 400 milhões de reais, a pobreza grita com os moradores de rua, que praticamente construíram uma casa na Praça do Atlético. Com churrasqueiras, banheiro e móveis. Só que tudo no improviso. Eles ficam ali, eles fazem churrasquinha, eles fazem fumaça aqui, né? A gente não pode frequentar às vezes a praça aqui. Eles fazem um fogaréu ali, tá? Aí, tipo assim, a fumaça fica toda aqui dentro. A gente não tem, às vezes, como frequentar a praça por causa disso, né? E aí eles soltam fogos, eles fazem comida, eles fazem tudo que tem direito ali, sabe? Dormem, entendeu? E a gente quer saber o que a prefeitura está fazendo em relação a isso. Mas os problemas não param no desconforto dos frequentadores, mas sim na falta de segurança. Quando nossa equipe fazia imagem de um dos moradores, ele nos ameaçou com uma faca. E aí, a reportagem virou caso de polícia. Bom, após essa conversa que vocês acompanharam no vídeo, informal, assim que nossa equipe desceu, um dos moradores de rua começou a nos ameaçar com uma faca. Então, nós nos dirigimos até um posto da polícia que fica bem ao lado, praticamente dentro dessa praça, e eles vão chamar uma viatura para acompanhar a nossa gravação. É, de fato, perigoso. Se uma equipe de reportagem está sendo ameaçada, a gente fica pensando com os moradores que frequentam essa praça. Após a chegada dos policiais, nós retornamos ao local. E quando o morador que nos ameaçou viu o carro da polícia, mudou completamente de postura. Em conversa com um dos soldados do 12º Batalhão, ele afirma que, em muitas vezes que os moradores de rua são abordados, eles escondem as facas e as drogas na extensão da praça, o que fica praticamente impossível de prendê-los em flagrante. Agora fica essa questão. Nossa equipe de reportagem com câmera, microfone, carro pilotado da Band, foi ameaçada como os moradores e frequentadores ali da região se sentem. Em nota, a Fundação de Ação Social diz, abre aspas, Embora os espaços públicos sejam de todos e de uso comum, as pessoas em situação de rua não podem se instalar nas praças, construir equipamentos e usá-las como moradia. Para evitar que isso aconteça, a Fundação de Ação Social, a FAS, está percorrendo os espaços públicos para fazer abordagem social, orientando essa população sobre os serviços oferecidos pelo município, para atendê-los, como o guarda pertence, onde podem deixar os pertences pessoais, roupas e colchões, banheiros públicos e locais que podem pernoitar. Nessas abordagens, as equipes da FAS, formadas por educadores sociais, levantam as necessidades das pessoas abordadas e definem os encaminhamentos necessários, como de saúde e acolhimento, por exemplo. Está aí, está dado o recado à Prefeitura, eu sei que essa situação não pode ficar como está, está certo? Olha só, após um massacre na penitenciária estadual de Alçaluz, onde 26 detentos foram mortos, gravaram um vídeo, olha só, que mostra os líderes do primeiro comando da capital, o PCC, em uma reunião com outros presos. Durante o discurso, parabenizam os presos pelas mortes e finalizam com um famoso salve. Vamos acompanhar isso aí? Em cima do Prefeitura, tinha acabado a munição dos nossos irmãos, mas que é daqui um pouco, esse Deus que já recebeu uma boa notícia aí, tá ligado, mano? Que a cadeia de Alcaçuz, aí Rio Grande do Norte, onde aí era opressão, tá ligado, mano? Era várias injustiças, hoje aí já é nosso, entendeu, mano? A meta, mais da metade dela, entendeu, meus parceiros? Amém! Ó, chegou até a minha aí no momento que eu estava acompanhando ali, tá ligado? Já foi 33 mortes ali da parte do sindicato ali, tá ligado, mano? Graças a Deus não perdemos nenhum irmão nosso, tá ligado, mano? É só parabenizar os parceiros aí, tá ligado, mano? Já vai estar mandando aí o nosso parabenizamento para eles ali em cima da caminhada, que é o nosso pitão aí, tá ligado, meus parceiros? Pronto, pronto! Seja uma boa visita para outros aí na geral aí, em caudela aí no Moró, hein, vamos lá, rapaziada! Não me entendem muito bem, mas eles estão comemorando, olha o salto! E aí, esse é o vídeo que mostra que na verdade quem tem medo de alguma coisa somos nós, pessoas de bem. Porque eles lá, eles não têm medo de nada. Vários vídeos percorreram aí as redes sociais, principalmente o WhatsApp, onde as pessoas mostram a frieza que eles têm lá dentro. Arrancando parte do corpo, decapitando pessoas, filmando, dando risada, escutando música. E aí fica a indignação das pessoas de bem, não é mesmo? Você paga seus impostos, você faz de tudo, e aí, de repente, está tendo um salve lá na cadeia, eles estão comendo bem. Aqui no estado custam cerca de 3 mil reais. E aí, fica essa questão. Olha só, daqui a pouco tem profissão em destaque, hein? Polícia Científica, eu fui de perto acompanhar isso aí. Impressionante! A gente tem algumas imagens, já está aí, ó. Instituto de Criminalística, é o centro de tudo da Polícia Científica. Ele é dividido em vários lugares. Aí é onde nós começamos nossa matéria. Está imperdível. Fomos nos laboratórios, acompanhei de perto o trabalho de um perito nas ruas. Acompanhei um crime de perto, como nunca ninguém acompanhou. Passando a área de isolamento, para mostrar esse trabalho desses grandes guerreiros que têm a função de solucionar vários crimes quase que insolúveis, né? Porque muitas vezes o local ali é totalmente alterado. A gente vai conversar sobre essas dificuldades. Agora, Amarildo, trava a câmera e vem para cá, que eu preciso te dar uns parabéns ao vivo aqui, viu, pessoal? Laerte, pode subir o som para nós, porque... Amarildo será papai, mais uma vez? Que beleza, hein? Foi hoje, fez os exames, está tudo certo. Dona esposa está assistindo. Qual que é o nome da dona esposa? Rosana. Rosana está vendo a gente. Parabéns você, Rosana. Estamos... O Amarildo já está perguntando sugestão de nome aqui para os filhos. Vocês já podem mandar, se vocês querem mandar, manda no WhatsApp do Macedão aí, 99252-9989. Sugestões de nomes para a filha do Amarildo, que vai nascer três, quatro meses, por quanto tempo de gravidez? Quatro meses. Quatro meses de gravidez, parabéns. Com saúde bonita. Sucesso, com saúde bonita, fica tranquilo. Manda para nós, que o Amarildo quer ver. Valeu, Amarildo, estamos juntos. Parabéns, o Amarildo sempre trabalha com a gente, sempre muito empenhado e ajuda esse programa a ser um sucesso, junto com vocês que estão em casa. O WhatsApp do programa, 99252-9989, está na tela. Você pode mandar sua mensagem, mande sua participação, participe conosco, está certo? É importante que você participe, mande sua mensagem. Pode mandar sugestão para o nome do filho do Amarildo, pode mandar uma foto para a gente, que eu coloco aqui no nosso programa, porque aqui você está em casa, viu? Aqui é a gente da gente, está certo, pessoal? Agora, olha só, você que está nos assistindo nesse momento, você lembra daquele professor que dava uma aula tão boa, que todo mundo adorava? Não lembra mesmo? Eu lembro, muito bacana. Tem professores, sabe, que tem tanto assunto, né? Que gosta dos alunos mais bagunceiros, tem os alunos mais quietinhos. Pois é. O Brasil vai fazer nos próximos dias? Vai dar uma aula, está certo? Uma aula para o mundo. Vocês sabem qual que é o assunto dessa aula? Hein? Que alegria! Claro que só podia ser corrupção, pessoal, é isso mesmo. O nosso ministro da Transparência vai lá para a Alemanha no encontro dos países mais ricos do mundo para debater sobre dinheiro sujo. Aquela bufunfa desviada, a maioria dos políticos que eu conheço tem doutorado nesse assunto. Inclusive o Macedão pode fazer uma lista com todos os políticos paranaenses que podiam ir junto para essa reunião para mostrar como é que se faz a jogativa. A rotina do dinheiro sujo ali, né? Jogar aquele dinheiro pela janela, aquela coisa toda. Agora é uma brincadeira isso que está acontecendo, viu? Quando sai uma viagem dessa, some você que está em casa, você que está se ferrando para pagar os impostos de começo do ano, IPTU, IPVA, material das crianças. Pense você, agora o ilustre ministro da Transparência vai com um monte de assessores, isso eu tenho certeza absoluta, porque esse político ainda não gosta de andar sozinha, né? Eles andam tudo com a corda toda. E aí, quem paga essa conta? Hein? Quem paga essa conta? É lógico que sou eu, é você, todo mundo de bem que paga imposto e que falta dinheiro no final do mês. Então está aí, cada vez mais o Brasil está se tornando a maior potência do planeta quando se fala em falcatrua e descaso com o povo, não é mesmo? Complicado, não é? Se você tiver alguma bronca, você pode mandar, sabe por quê? Porque aqui é gente da gente e aqui você está em casa. Olha só, tem um recado muito especial para você que está nos assistindo. Um lugar que tem uma estrutura moderna, viu? É importante para desenvolver as atividades práticas durante a aula. Mas você já pensou se pudesse levar toda essa estrutura para casa? Na Uninter você pode, tá certo? Olha só quanta coisa bacana. Só na Uninter os alunos de engenharia da computação, engenharia elétrica, jornalismo, publicidade e propaganda têm além dos laboratórios e estúdios completos kit grátis para desenvolver atividades práticas quando e onde quiserem. E eu vi o kit de jornalismo, pessoal. É uma coisa muito bacana. Ah, e se eu tivesse esse kit na minha época? Olha aqui, esse é o kit de jornalismo, publicidade e propaganda, tem câmera, tem tudo. Aí fica muito mais fácil, viu? Pode vivenciar ainda mais a prática e saem super preparados para o mercado de trabalho. Além disso, a Uninter oferece matérias complementares e exercícios e muito mais pelo aplicativo, tá certo? Ainda dá livros de graça durante todo o curso quanto livro bacana aí para você se aperfeiçoar no seu estudo. Então você não perca tempo e torne-se um profissional com muito mais conteúdo. Inscreva-se em uninter.com ou ligue agora. 0800-702-0500. O Ninter, o maior centro universitário do Brasil. O Atos do Macedão está na tela, é o 99252-9989, 99252-9989. Daqui a pouco eu vou exibir a matéria da Polícia Científica e também quero conversar com o presidente dos sindicatos que cuida dos seguranças, dos vigilantes, os sindivigilantes. Ele está aqui porque ele fez uma declaração polêmica que diz que os bandidos têm um poderio bélico muito maior do que o cidadão de bem, do que a própria polícia, do que quem está do lado de cada lei. E aí? Assustador, não é mesmo? Manuela Niklevics está aqui no link direto. Cadê? Oi! Quase é que entrou o link que está aqui, Manuela Niklevics. Está nesse matinho que eu cuidei muito, durante muito tempo, com carinho, você cuide, viu, Manuela? Estou cuidando. Pode deixar que está em boas mãos, viu, Macedão? Muito bem. Que notícia você vai me trazer? Eu fiquei sabendo que tem um sumiço aí na cidade de Goiânia. Exatamente, exatamente, Macedão. Vou me trazer informações sobre o desaparecimento de Marcelo Cabo, que é o técnico do clube de futebol atlético goianiense. Ele desapareceu no último final de semana, na madrugada de sábado para domingo. Mas, como ele mora sozinho, o sumiço dele, Felipe, só foi percebido na manhã de segunda-feira, porque ele deixou de comparecer aí ao treino do time, que tinha início às 8 horas da manhã. Então, foi a própria diretoria do clube que procurou a polícia militar lá do estado para ir atrás de Marcelo Cabo. A polícia entrou em contato com a família, ficaram todos muito desesperados. Inclusive, um dos filhos lá falou que havia conversado com o Marcelo Cabo por volta das 2h40 da manhã, de sábado, de sábado para domingo, né? Então, foi a última pessoa aí a conversar com o técnico antes do sumiço dele. A polícia militar, então, foi até o edifício onde ele mora para ver as imagens das câmeras de segurança. Eles encontraram imagens de Marcelo Cabo deixando o apartamento por volta das 3h da manhã, da madrugada de domingo, deixando o apartamento em seu próprio carro. Então, aparece ele na garagem, entrando em seu carro, deixando o apartamento. Dentro do apartamento, ele deixou tudo, deixou documento, deixou chá, deixou carteira e até o celular. Por isso que ninguém conseguia falar com ele. Mas o que chamou a atenção da polícia, Felipe, olha só, é que eles encontraram uma outra imagem de Marcelo Cabo na segunda-feira, no início da tarde, entrando no prédio pela portaria, daí a pé mesmo, entrando pela portaria, ficou no apartamento por volta de, no máximo, 10 minutos e deixou o apartamento, desta vez, de táxi. E foi aí que eles encontraram o técnico do Clube Atlético Goianiense. Felipe, por quê? Encontraram o motorista do táxi, que ele estava quando deixou o apartamento, e descobriram para que local esse taxista havia levado ele. Você sabe para onde? Impressionante, o cidadão sumiu, sumiu de casa, Manoel. Sumiu no sábado, não foi treinar, ele é um treinador. Devia dar exemplo do time. Onde é que estava o treinador, Manoel? Encontraram o Marcelo Cabo por volta das 8 horas da noite em um motel, que fica próximo à estrada, a linha Aparecida de Goiânia, que é a região metropolitana ali da cidade. Muito bem, ele fez o Minharcher, né, que é conhecido na internet, ele deu um perdido na turma, pelo amor de Deus. Deu um balão na turma. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? O homem sumiu. Em entrevista coletiva, o pessoal ali da polícia falou que não foi nenhum assalto, nenhum crime, nem sequestro, que Marcelo Cabo estava bem, não havia nenhum tipo de sinal de violência nele, mas que eles não iam divulgar se Marcelo Cabo estava ou não acompanhado, que isso era assunto que cabia a ele e ao clube, então, que eles devem se pronunciar aí nos próximos dias. Por enquanto, ninguém falou nada sobre isso. Nem mesmo o clube que deu uma declaração falando que precisa antes conversar com o técnico para entender realmente o que foi que aconteceu, antes de decidir qual vai ser o futuro aí dele, a carreira dele esse ano no time, né? Começou com o pé direito o técnico, hein? Está arrebentando, hein? Está trabalhando a parte do ataque, né? No começo do ano. Muito obrigado, Manuela Klevich, daqui a pouco você volta com mais informações. Espero que nenhum sumiço mais como esse, viu? É, não, agora não tem mais sumiço, hoje não. Então, fechou. Obrigado, Manuela. Está aí, pessoal, o técnico deu uma fugida e de repente... Olha lá! Não encontraram, mas ele estava dando uma trabalhada na parte do ataque ali, né? Aquela coisa toda. Eu já achei que ele podia ter sido pego pelaquela gangue que tira aliança da rapaziada, que fica dando beijo no cangote, o cara chega com cheiro de mulher, essa gangue está atuando e no carnaval promete que vai pegar os homens com tudo. Aí tem que ter cuidado. Olha só! Quando eu saio na rua tem muita gente que me pede um Macedinho de presente. Está aqui um Macedinho! Pois é, você conhece o Macedinho. A criançada fica louca com o boneco, não é mesmo? Todo mundo quer um Macedinho de presente. E aí nós resolvemos fazer um concurso cultural para você, tá certo? Macedinho vai para a sua casa. Muito bem! Olha só! Quem quer a miniatura do Macedão na casa? É muito fácil você ganhar esse presentão, viu? Você precisa mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que é o 99252-9989 com o tema. Por que eu troco de canal correndo para assistir o programa do Macedão? E aí você vai mandar esse Whats. A melhor resposta vai levar o Macedinho para casa, viu? Está fácil de ganhar esse prêmio, tá certo? Mande sua frase para o nosso Whats e torça, porque nos próximos dias nós vamos divulgar o resultado do vencedor que vai vir ao vivo levar o Macedinho. O Macedinho está aqui na Cantuca, ó. Tem o Macedinho 1, o Macedinho 2 e o 1 vai para a sua casa, tá certo? Muito bem, pessoal! Participe e boa sorte para todo mundo, porque vocês já sabem. Eu quero ouvir a voz que vem do coração de vocês. Então sejam sinceros e mande aí a sua resposta. Melhor levar o Macedinho para casa. Olha só! 10 segundinhos aqui para a gente falar. Voltei, calma, me perdi, ficou no Macedinho. Estava lá, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu fui muito rápido, na verdade. Mas olha só! 10 segundinhos para a gente fazer um comentário aqui. De uma imagem que chocou bastante gente, tá certo? Isso aqui está acontecendo em Madagascar, no continente africano. Milhões de pessoas, eu disse milhões de pessoas, só tem cactos para comer. A gente tem imagem ou não? Está aí, produção. Imagem. Pois bem, só tem cactos para comer. Por causa da seca violenta que lá está acontecendo. E castiga essa região. Eu mostro essa imagem para que você reflita aí sobre sua casa. Muitas vezes é tanta comida, tanta coisa jogada fora, tanto luxo, vaidade. E do outro lado do mundo, muitas pessoas estão morrendo de uma maneira completamente desumida. e tem gente que não acredita em inferno. Está certo? Está aqui, ó. Imagem que faz a gente refletir muitas coisas, né? Cadê a compaixão das pessoas? Vamos pensar nisso para refletir, porque muitas vezes o cara está com um probleminha desse tamanho e sai reclamando do mundo, não é mesmo? Você cria daquele probleminha, não dá oi para ninguém, não dá bom dia para ninguém. Muitas vezes esse pessoal aqui, passando essa necessidade, estão de bom humor. Aí fica essa questão. É assustador, não é mesmo? Deixa a gente refletindo com essa imagem. Sobre vários problemas, está aí. Estão comendo cacto, porque não tem outra coisa para comer. E muitas vezes a gente deixa a vaidade tomar conta das coisas, né? Está aí. Reflexão para a gente, está certo? Agora, olha só o que foi dito. Que o poder bélico dos bandidos, bélico é arma para caramba, aquelas armas, confusão. É muito maior que o da polícia. Eu fiquei assustado, porque a gente não espera. A gente tem aquela leve desconfiança, mas não quer acreditar. João Soares, presidente do Sindicato dos Vigilantes, está aqui comigo. João, prazer recebê-lo em nossos estúdios. É uma declaração forte, hein, João? Uma declaração forte em função... A gente teve aí, recentemente, uma fuga no presídio aqui do Estado. Porém, os vigilantes são responsáveis pelos bancos também. E o que teve de explosão de caixa eletrônica, o que teve de gente entrando armada em caixa eletrônica, em banco, tentando atacar contra as vidas. De onde surgiu esse comentário que os bandidos estão muito mais bem armados? Esse comentário, na verdade, não é um comentário. Ele é real. Hoje, o poder bélico do crime organizado, dos bandidos, é muito maior do que das polícias civis, militares e até mesmo da Polícia Federal. Porque a quantidade de armas pesada que esse pessoal tem, a polícia não tem. Eles trabalham com... Eles usam AR-15, 762, .50, .30, explosivos, todo tipo de armamento pesado, eles usam para praticar crimes. Inclusive, para atacar carro forte, assalto a banco e explosão de caixa eletrônica. Que arma, normalmente, um vigilante trabalha hoje em dia? O vigilante, hoje, trabalha com uma arma anêmica, que é o velho 38, né? Que a polícia já não usa mais, as guardas municipais não usam mais, né? E é uma arma que não tem poder de reação. Ela não oferece nenhum poder de reação para o armamento que os bandidos veem no momento do assalto, né? Ou seja, está ali mais de enfeite. Porque, na hora que chega a turma, chega com fuzil, metralhadora, com fusão, não tem muita coisa. Não tem o que fazer. Nem a polícia vai para um confronto direto com os bandidos, porque é aí para morrer. É aí para morrer, né? O armamento que a polícia usa é 1.40 hoje. Em algumas viaturas tem o 556, às vezes em outras viaturas tem o fuzil R15, o 762. Mas a quantidade de arma que os bandidos veem para praticar o crime é muito maior do que o que a polícia usa. Como é que você vai enfrentar dentro de um carro forte um 38, um acalibridoso, um 1.50, que é uma arma de derrubar avião, uma arma de guerra. Você dá um tiro com uma 1.50, a mesma coisa de você atirar em uma caixa de papelão. Aquilo vara o motor do carro, vai embora, o carro para, eles entram, explode o carro, leva o dinheiro e vai embora. Não tem como reagir. Não tem. Até recentemente tivemos uma... Eu digo história porque é cinematográfico o que esses bandidos fazem, né? Com uma 1.50, se não me engano, com um carro com uma chapa de metal, emparelharam e acabaram na sequência explodindo um carro forte que está na imagem aí. É isso que me preocupa. Cada vez mais os bandidos estão dando um passinho para frente. A culpa aqui eu posso chegar. Aqui eu posso chegar. Há 10 anos atrás jamais falava assim de explodir um carro forte. Hoje em dia está virando corriqueiro, a gente já viu. E aí, onde é que vai acabar isso aí? Essa é a minha pergunta. O que vocês pensam em fazer? Cobrar de quem? Se a própria polícia não pode fazer controle. Recentemente o governo federal, o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, ele publicou um decreto, agora em 22 de 12 de 2016, o decreto 89-38, que autoriza as polícias usarem o armamento apreendido com esses bandidos. Isso já é uma coisa que vai armar melhor a polícia, vai dar um poder de reação muito maior. E a gente espera que parte desse armamento, também seja utilizado pelos profissionais de segurança privada. Por isso que a gente briga para que use o fuzil no carro forte, para que tenha um aponto 40, para ele ter um poder de reação maior no caso de confronto com esses bandidos. Em 2016, foram prendidos, dados do Ministério, do próprio Ministro da Justiça, 873 fuzis no Brasil inteiro. Esses fuzis foram apreendidos pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, Militar e Polícia Rodoviária. Só fuzil, 873 fuzis. Isso, se o governo do Estado fosse comprar para equipar as polícias com esses armamentos, ele ia desembolsar mais de 38 milhões de reais para comprar esses fuzis. Agora você imagina a quantidade de fuzil, desse armamento pesado, que está na mão dos bandidos ainda. É mais de um fuzil por dia que foi apreendido, realmente assustador. É, assustador. São dados assustadores e são dados do próprio Ministério da Justiça, do próprio Ministro da Justiça. Muito bem, João, queria agradecer a sua presença. A gente vai ficar em cima também desse detalhe. O que vocês precisarem do lado de vocês, pode procurar, porque aqui vocês estão em casa, fechou? Obrigado, fechou. Muito obrigado, João, com esses dados impressionantes e alarmantes, hein? Mais de um fuzil por dia. Aí você pensa como é que os caboclo estão armados ou não. Olha só, hoje eu estava saindo de casa para vir aqui para a televisão e o que eu vejo? Picharam todo o prédio do meu vizinho. É isso mesmo. O condomínio já é caro para caramba. A prestação do AP, você vai, é júria, é confusão, você nem vê o que acontece. Aí vem um bando de vagabundo desse, emporcalha todo o muro que estava pintado. E eles acham o quê? Que faz arte. Arte é uma coisa, os grafiteiros eu respeito. Agora, pichador, eu até gostaria de chamar um porcalhão para vir aqui no programa e explicar onde é que eles veem a arte nesse monte de porcaria que eles fazem. Ninguém entende porra nenhuma no negócio, hein? Tudo pichado e letra que ninguém entende, não é só eles entendem? Deve ser a linguagem dos burros que só eles entendem. E aí o vagabundo gasta dinheiro com o spray. Às vezes a mãe está financiando sem saber o idiota. E o prazer do cara é destruir que você cuida. Você vai lá, você pinta a fachada do seu trabalho, você tem uma farmacinha, você vai de manhã abrir a farmacinha, está toda pichada. Eu não sei o que eu faria se eu pegasse um canalha desse, viu? Com a mão na massa. Pensa que gostou. Dá vontade de pintar o cara inteiro, não dá? Você fala, gosta de pintar, pinta o cara. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas o que você faria se fosse na sua casa? Se fosse tudo pichado aí? Tem muita gente que já foi, já teve vítima, já foi vítima desse negócio aí. E o que a guarda municipal faz? Está na cola dos safados? Mas a turma é covarde. A guarda municipal chega, eles se acovardam, porque eu nunca vi pichador mostrando a cara. Está aberto aqui, vê se tiver algum. Um pode vir aqui que a gente tem uma conversa de pertinho. Tudo que eles fazem é escondido. Na calada da noite. E que tal se esses porcalhões pegassem o dinheiro que eles gastam com sprayzinho e comprassem comida para quem precisa? Pode sair à noite, pode sair na calada da noite. Mas vai lá, compra uma comidinha e sai distribuindo para morador de rua, que a gente citou aqui, tem um monte em Curitiba. Mais de dois mil. E aí? Está sobrando dinheiro para tinta? Manda para o Macedão que eu estou precisando dar um trato no estúdio, a gente resolve aqui, beleza? Está lançado o desafio? Vamos ver se tem um pichador que é homem de vir aqui na televisão me explicar o motivo da pouca vergonha, explicar a arte que eles falam. Está lançado o desafio. Você conhece o pichador? Manda vir do Macedão aqui que a gente vai conversar, viu? Tem uma história que... Se tiver uma história que envolva esses covardes, pode mandar aqui para a gente, está certo? Pode mandar sua mensagem para o Macedão e a gente vai fazer uma corrente do bem para banir esses caras de pau da cidade. Porque eu acho que é difícil ter alguém que goste disso aí, está certo? Cidade Limpa é uma cidade feliz, pessoal. Então não vamos perder mais tempo com o pichador e se achar, liga para a Guarda Municipal na hora. Pena que não dá para pintar os caboclos que dá vontade. Olha só. Manoela Niclemics está direto do nosso link novamente. Nosso link arborizado na cidade de Curitiba. E aí, Mano? Agora uma notícia mais tranquila, Felipe. Nada de desaparecimento. Vou falar sobre redes sociais. Sobre uma foto aí que está viralizando pelo mundo inteiro. Felipe, olha aí, tenho certeza que você mesmo já deve ter visto. Porque todo mundo viu essa foto. Estava nas redes sociais de todo mundo. Seis amigas aí dos Estados Unidos saíram no final de semana. Normal, né, Felipe? Aquela foto aí. Aquela coisa. Encontrar com as amigas no final de semana. Foram num barzinho tomar alguma coisa. Acho que não sei se era casa de alguém ou um barzinho. Isso aí que a gente não sabe realmente o lugar. E vamos tirar uma foto para postar nas redes sociais. E olha o que aconteceu. Você está vendo alguma coisa estranha aí nessa foto, Macedão? Olha, a grande realidade é que... Deixa eu contar quantas mulheres tem. Uma, duas, três, quatro, cinco... Seis mulheres. Uma, duas, três, quatro, cinco pernas, Manuela Necklevic. Exatamente, Macedão. E é isso. As meninas postaram a foto na internet e acabou viralizando no mundo inteiro. Milhões de pessoas viram as fotos e gerou um debate absurdo, Macedão. Porque todo mundo queria entender o que tinha acontecido. Tinha gente falando que elas eram de propósito. Gente falando que não, nem elas devem ter entendido ainda o que aconteceu. O pessoal tentando adivinhar. Falando que uma delas tinha sentado com a perna para trás para não aparecer, para enganar todo mundo. E o pessoal estava debatendo muito isso nas redes sociais. Você tem algum palpite do que foi que aconteceu aí nessa foto? Eu ia mais pelo óbvio ver o Manuela. Eu ia falar que a turma tinha uma que sentou ali com as pernas para dentro. É isso. Esse foi o recorde aí de palpites nas redes sociais. Isso gerou tanta polêmica, tanta discussão nas redes sociais, que um programa de televisão lá dos Estados Unidos falou chega, vamos acabar com esse mistério. Foram lá, encontraram as seis meninas, pediram para elas voltarem no mesmo lugar onde elas tiraram as fotos, exatamente vestindo as mesmas roupas. Pediram até para elas segurarem na mão as mesmas bebidas que elas estavam. Olha lá, Felipe, como se fosse fazer alguma diferença isso, né? Porque eles queriam acabar com o mistério, queriam tentar reproduzir aí para entender o que foi que aconteceu. Pelo menos o mistério foi resolvido. Olha só, Felipe, elas vão mostrar aí no vídeo o que foi que aconteceu. Mais simples do que todo mundo estava imaginando, né? As duas primeiras ali estavam com calça preta e isso acabou criando uma ilusão de ótica. Acabou misturando a perna das duas primeiras ali e parece que só tem uma, tá vendo? Então foi apenas ilusão de ótica com as calças pretas ali. E foi completamente ao acaso. As meninas dizem que postaram as fotos na rede social e elas não tinham nem percebido isso, que elas só perceberam, elas postaram de noite a foto lá, foram dormir, dizem que no dia seguinte acordaram assustadas com a repercussão da foto que elas tinham postado, tanta gente comentando e daí que elas foram analisar esse detalhe ali, ver que não dava para ver a perna de uma delas, não sabiam também o que tinha acontecido. Muito bem, Manoelana Klevix, que ilusão de ótica, hein? Qualquer coisa você volta. Se tiver mais notícias, hoje eu estou vendo que as notícias estão mais leves. Olha o Gabriel lá atrás, bem na moitinha aqui no canto, passou escondido o Gabriel. Beleza? Já, já a gente volta então. Muito obrigado, Manoelana Klevix, porque agora você vai assistir o Profissão e Destaque, pessoal. Polícia Científica, nunca ninguém fez esse tipo de matéria, nunca ninguém acompanhou de tão perto as investigações do Estado do Paraná, mas o Macedão foi lá. Pode rodar. Hoje começamos nossa reportagem no Instituto de Criminalística, mas fiquem tranquilos que o Macedão aqui não cometeu nenhum crime, e sim vai conhecer a fundo a profissão de policial científico. Sempre presentes em locais de crime, como homicídios, suicídios, latrocínios, acidentes de trânsito com vítimas fatais, furtos e roubos de residência e veículos, além de toda a parte de engenharia, como explosões, fugas de preso, entre outras atribuições. A principal função dessa polícia é produzir provas. Nós produzimos a prova material, então nós alicerçamos dentro do inquérito policial, dentro de uma ação penal, visto pelo Ministério Público, Poder Judiciário, ou até mesmo pela autoridade policial, que é o delegado, as provas necessárias para a convicção dos fatos. Então nós produzimos as provas que são suficientes, necessárias, para que seja incorporado nesses inquéritos, nessas ações, para auxiliar a justiça na sua função. A polícia científica é dividida em três institutos. São eles o médico legal e também o de análise laboratoriais. Aqui o acesso é extremamente restrito, mas nossa equipe teve liberação. Nesse local existem materiais de milhares de pessoas, que por sinal ajudam muito na solução dos crimes. Se o suspeito comete um crime, esse material biológico, uma mancha de sangue, um fio de cabelo ou uma mancha de seme, é deixado no local de crime ou na vítima, o perito criminal no local coleta essa amostra e traz para que seja processada no laboratório. Esse perfil é extraído e incluído no banco de dados, que é comparado dioturnamente com o perfil genético dos criminosos que também já estão inseridos nesse banco. Toda vez que existe uma coincidência entre o perfil biológico encontrado no local de crime com um desses suspeitos, o sistema avisa e nós comunicamos à autoridade policial. Ainda na parte dos laboratórios, entramos na parte de química. Aqui, todas as drogas apreendidas em Curitiba e região metropolitana passam por um processo para comprovar que realmente trata-se de entorpecente, assim, auxiliando as demais autoridades nas condenações ou não dos acusados. Outro setor importante é o do documentoscopia, que identifica a falsificação, tanto em assinaturas, quanto muitas vezes no próprio documento. Quem trabalha aqui é o Gabriel e vai explicar a importância desse setor também na solução dos crimes, Gabriel. O pessoal falsifica muita coisa? Falsifica bastante. Falsifica, como você falou, documentos em que tem manuscritos, que alteram as assinaturas deles ou tentam forjar a assinatura da outra pessoa e alteram também os documentos, propriamente ditos, documentos oficiais, pedidos por órgãos oficiais, como carteira de motorista, documento de carro, RG, etc. A adulteração e falsificação tem muita diferença na hora de identificar ou são boas peças que eles fazem? É, são... as adulterações acabam por tornar um documento falso, né? Então, todos são falsificações de documentos, né? Alguns deles, os falsários, forjam o documento na íntegra, né? Produzem documentos falsos, que são os documentos contrafeitos. E outros eles pegam documentos oficiais e alteram algumas partes, adulteram e que acaba por tornar os documentos falsos também, né? Gabriel, a gente está com um equipamento aqui, o Fel vai mostrar. Esse equipamento ajuda vocês na solução também. Aqui a gente tem uma carteira de habilitação. O que aconteceu e como é que funciona esse equipamento? Aqui a gente tem um documento de veículo, que ele é a pessoa que estava utilizando o documento, adulterou a sigla do órgão expedidor do estado, expedidor do documento. Então, no caso, o documento é verdadeiro, só que ele alterou, ele falsificou para outro estado. Roubaram de algum estado, provavelmente, esse documento e ele passou para o Paraná. Exatamente, o documento estava destinado a um outro estado, que não o Paraná, e a pessoa adulterou a sigla do estado original para depois imprimir o PR ali, a sigla do Paraná, para ser utilizado um carro aqui no Paraná. Como é que você vê isso? A inspeção visual mesmo, na hora que o documento chega para a gente, a gente faz a inspeção visual e aí vai procurando indícios de falsidade. Nesse caso aqui, depois, através de equipamentos de aumento óptico, como esse, lupas, etc., a gente identificou a adulteração na sigla do estado, que tem uns lugares que são mais comuns, algumas coisas que a gente já, por experiência, já sabe onde procurar. E aí, tem alguns recursos que permitem a gente identificar melhor e ilustrar com imagens o laudo que a gente emite depois, como é o caso aqui. Outro setor importantíssimo também do Instituto de Criminalística é a balística. Aqui o Francisco está fazendo algumas análises. Para tirar a primeira dúvida, Francisco, existe uma munição igual a outra arma que deixa um rastro igual a outra ou não é igual ao digital? Na verdade, é igual ao digital. As marcações, mesmo armas feitas em série, na fábrica, feitas no mesmo dia, pela mesma broca, elas vão apresentar algumas diferenças. Pelo próprio desgaste do cano, pela forma de polimento, que vai ser diferente. Mas mesmo que eu tente fazer duas armas iguais, eu não vou conseguir. Nesse caso aqui, o que você está analisando? Qual é essa situação? A gente está vendo a imagem ali no computador. Na verdade, é uma análise de dois projéteis de um homicídio. São dois projéteis retirados na necrópsia. E a gente coloca um em cada estação das objetivas. E aqui o nosso microscópio dá uma imagem composta. Ele dá uma imagem que compara os dois projéteis. E aí a gente pode jogar essa imagem no computador para tirar uma foto. E fazer outras análises também que a gente pode fazer, medições e tal. No caso, esses dois projéteis que você está analisando, estavam dentro de um corpo? Estavam. Estavam num homicídio, envolvidos num homicídio. Pelo que a gente pode ver, a princípio é da mesma arma. A princípio é da mesma arma. A princípio é da mesma arma. Mesmo cano. Mesmo cano. Eles tomam muito cuidado com os detalhes, porque tudo pode mudar. Sim. Tudo pode ser... É que tem armas que têm dois canos, né? E cada cano vai marcar diferente. Mesmo sendo dois canos da mesma arma, um cano vai ter uma marca, outro cano vai ter outra marca. Da mesma forma com as digitais da mão. As digitais da minha mão não vão ser iguais às digitais da minha outra mão. O responsável pelo setor destaca a importância da balística na solução dos crimes. Desse exame de balística, ela é determinante a partir do momento em que a Polícia Civil, recuperando uma arma na mão de um suspeito de alguma morte, essa arma tendo seus padrões confrontados com esses projetos retirados desses cadáveres, dando um confronto positivo, dá para nós afirmarmos que os projetos retirados do cadáver A, B e C foram disparados nas armas 1, 2 e 3. E se houver, então, um ou mais partícipes daquele evento, dá para dizer, então, unindo-se, perícia médico-legista, perícia de balística, e mais as investigações da Polícia Civil, dá para dizer até mesmo quem foi que matou, quem foi que causou a lesão fatal em uma ou outra pessoa. Tá aí, daqui a pouco tem mais uma parte, viu? Acompanhe de perto o trabalho dos peritos. No local de crime, nenhuma emissora conseguiu ultrapassar, teve umas que ultrapassaram, o cara foi preso. Querendo o Macedinho, você tem que mandar no nosso WhatsApp, 99252-9989, por que você troca de canal correndo para assistir o Macedão? Pode mandar sua frase, como a Regina Maria, que diz que troca de canal, pois na Band o Macedão é muito bom. Olha só, o final de telefone tem que mandar o nome, pessoal. Senão, não adianta, tá certo? Final de telefone 2912. Sem vocês, nossa tarde não seria igual. Coisa da gente em primeiro lugar. Aqui sempre. Olha o final de telefone 7748. Eu troco de canal correndo para assistir o Macedão, porque é um programa que fala o que a gente quer ouvir. Ele é justo e tem o mais importante, humildade. Ele é do povo. Tamo junto. Muito obrigado. O Alessandro mandou mensagem também, que precisam de ajuda no Campo de Santana. Diz que tá tudo abandonado lá. Ruiz, buracada. Eu vou pedir para a produção pegar teu contato e eu mesmo vou fazer essa matéria com você. Fechou? Então vamos combinar. Produção, atenção. Já anota o contato do Alessandro. Diz que tá uma bagunça no Campo de Santana. Tão abandonado lá. O Macedão vai com vocês. Tá certo? Quero agradecer a audiência de vocês. Infelizmente não vai dar para exibir a última parte do Profissão em Destaque, mas amanhã você vai conferir de pertinho, lá dentro do crime, o Macedão acompanhando o trabalho desses policiais científicos que fazem um brilhante trabalho. Tá certo? Você fica agora com as cartas do Tarô e Nasser Bandeira. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Tui. 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 Tui.